Traz as imagens aqui na tela, porque nós já falamos aqui diversas vezes sobre as agressões, os vândalos. Aqui a estátua de Emanjá, que fica ali no Rio Puti, não é, Zé, que ali no Rio Puti, ali no Marechal. A estátua foi vandalizada, mas diversas vezes, diversas vezes. A última, rapaz, foi demais, a última foi exagerada. Bom, colocaram uma nova estátua, colocaram um aquário protegendo a nova estátua, e aí, destruíram o aquário, destruíram o aquário. Gente, aqui não é só, as pessoas ficam tentando, você não pode normalizar o que é fora do normal. Você não pode normalizar, é o caso do Vinícius Júnior na Espanha. Não, isso é coisa do futebol. Não, pô, é racismo. É crime, é racismo. A estátua de Emanjá, é uma birria. Não, cara, é intolerância religiosa. É uma intolerância religiosa que vai passar para a misoginia, que vai passar para uma série de preconceitos, daqui a pouco se transforma em agressão, homofobia. É crime, tá aqui, ó, tá na tela, ó, ó, tá aqui, ó, você tá vendo? Tá na tela. Coloca os prints lá de novo. Tá, esses bandidos nem, 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 pra esconder a cara, não tão nem aí, ó, 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 tá vendo? Aqui é que a gente poupou a imagem, devia não ter poupado, mas enfim, a lei determina isso, e o nome mais tá aqui, ó. Aqui não é demônio, aqui não é, aí você usa o nome de Jesus em vão, entendeu? Cada um com sua preferência religiosa. Nós vivemos num país laico, a Constituição garante liberdade religiosa. Você escolhe... Você gostaria que alguém fizesse o que você está fazendo com algum símbolo religioso da religião que você pratica? Você gostaria disso? Alguém vai disso, um culto, uma pregação, o que fosse, e fizesse isso? Ah, mas tem determinado religião que não tem imagem. Sim, invadisse o templo, o local que você assiste lá, a sua pregação, seu culto, invadisse e quebrasse tudo. Você gostaria? Dizendo que ela era o lugar do demônio, você gostaria? Pô, pelo amor de Deus. Tem que botar na cadeia, pô. Tem que botar na cadeia. Então, você está vendo as imagens aí do aquário de proteção, já da nova estátua de Emanjá, que foi parcialmente destruído, a pedradas, viu? Quer dizer, alguém passou, parou, pegou uma pedra, jogou. Não dá para identificar, né? Então, aquário destruído, completamente destruído. Já colocaram o aquário para evitar que a estátua fosse destruída, mas destruíram o aquário, o próximo passo agora é destruir a estátua, né? Sobe o TPA aí, bora lá, quem está dormindo nesse suíte aí? O monumento que foi inaugurado agora em abril, eu inclusive passei na noite da inauguração, bonito o evento. Como eu disse, já tinha sido alvo de ataques racistas e intolerantes. A primeira dama da notícia, Edna Marcial, vai trazer os detalhes mais uma vez. Põe na tela. Aças feitas nas redes sociais com discursos de ódio, intolerância religiosa e racismo, assim que a imagem de Emanjá foi inaugurada na Avenida Marechal Castelo Branco, em abril deste ano, foram cumpridas no último fim de semana. Parte do vidro de proteção da imagem foi quebrado. Hoje pela manhã, ainda era possível encontrar cacos de vidro em volta do monumento. No sábado pela manhã, um dos nossos líderes religiosos, passando ali pelo local, logo cedo, nos comunicou através do nosso WhatsApp e através também de um grupo, que é um grupo que a gente tem dos líderes religiosos do estado do Piauí, onde ele nos comunicou e colocou um vídeo, né? Colocando ali aquela situação e super indignado, né? Mais uma vez sofrendo casos de intolerância religiosa, os nossos espaços. O caso foi registrado na Delegacia dos Direitos Humanos. O Piauí está entre os estados que mais comete intolerância religiosa no país. Os representantes das religiões de matriz africana pedem atenção das autoridades para os crimes de racismo e intolerância, mas em relação a todas as religiões, já que existem registros de atos de violência a outras denominações e templos. Os líderes religiosos dizem que há mais de 20 anos fazem registros sobre ataques como esse que aconteceu na Avenida Marechal Castelo Branco. Por isso, hoje, além de registrar o boletim de ocorrência sobre o ocorrido, também vão exigir das autoridades uma resposta sobre todas essas denúncias. Isso era previsto até pelo fato de que nenhum dos casos até hoje foi solucionado, né? Não é à toa que nós somos o quarto estado que mais violentamos as comunidades tradicionais de matriz africana. Então, aquilo que não tem punidade, né? De fato, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito e aí a justiça também não nos dá uma resposta. Então, há 26 anos estou nessa luta do movimento de matriz africana e há 26 anos a gente vem lutando contra o respeito às nossas práticas, às nossas questões religiosas. Mas, mesmo assim, ainda sofremos, todo dia e toda hora, racismo religioso. Agora, a gente solicitou, junto ao secretário de segurança, que a gente possa ter uma agenda. Mas uma agenda para além disso. A gente precisa discutir sobre a diversidade religiosa no nosso estado, o respeito. E precisamos fazer trabalhos educativos. Então, aquele monumento, ele não é só um monumento religioso. É um monumento turístico e artístico. Porque foi um artista da nossa cidade que fez ali do polo cerâmico. e também é um espaço onde as pessoas vão ali professar a sua fé. Olha, eu tenho feito aqui rasgados elogios à segurança pública do Piauí e reitero todos os elogios que eu fiz. Agora, é preciso que seja dada uma resposta para esse caso da estátua de Emanjá. Porque a estátua de Emanjá é apenas uma representação. Ela é apenas uma espécie de para-raio para toda a intolerância religiosa que impede no Piauí. Entendeu? Toda a intolerância religiosa. Eu já disse que quando a lei é cumprida, ela tem não só a função de punir o cometimento de um crime, mas também a função pedagógica. E dizer, ó, não faça isso que você considera besteira, porque você vai preso. Você vai para a cadeia. Entendeu? Isso aqui, ó, é explícito nas redes sociais. A polícia tem isso aqui. Então, tem que ser preso, tem que ser colocado atrás das grades para mostrar o comprometimento da nossa segurança pública e da nossa justiça com o cumprimento da lei de um modo geral. Seja em crimes de menor potencial ofensivo ou em crimes de maior potencial ofensivo. Não interessa. Não interessa. Existe ali a dosimetria para cada cometimento de crime, para cada tipo penal. que seja aplicado. É só dois dias de prisão. Não interessa. Vai preso. Vai preso. Fica lá, ó. Como disse o meu filho, fica anotado lá. Foi preso. Condenado, desculpa. Por intolerância religiosa. Não é possível as religiões de matriz africanas se submeter a uma situação como essa quase que mensalmente, duas vezes por mês. Isso é um desrespeito. Ó, uma pessoa que, não sei por qual motivo, mas eu consigo até imaginar, por pura ignorância. Por pura ignorância. E a família tem uma culpa danada, hein? Porque a família não soube criar essa pessoa com a visão multicultural. Não soube dar a esta pessoa, os familiares, a noção de respeito. Respeito ao próximo. Respeito às escolhas dos outros. Então, uma pessoa dessa aqui, acha que tem o direito de não gostar da estátua de Emanjá. De não tolerar religiões de matriz africanas. Passa em frente à estátua de Emanjá. Pega uma pedra, joga, quebra o aquário, depois quebra a estátua. Sabe o que ela vai fazer? No dia que ele achar que passou uma menina aqui com a sainha mais curta e tal, ele quer estuprar ela. No meio do mato, estupra a menina. Ele diz, não, tem o direito. Ou então faz como outros fizeram. Ela provocou. Ela dava com um shortinho curto. Não tem isso? Culpabilizar a vítima? É esse tipo de gente, rapaz. É tudo no embalaio.